Olá, bem-vindo! É um privilégio ter você aqui. Hoje eu vou fazer a Flor Papola Coração. Eu quero dizer que eu me inspirei no trabalho da Cal Arranjas. Eu vi ela montando a papola lá, gostei muito do jeito que ela montou. Eu vou fazer essa papola inspirada no vídeo dela. Eu quero mandar um beijo para ela também. Um beijo, Cal! Ó, e aqui eu vou usar esse frisador aqui, ó, da Papola Silvestre e o frisador, né, Papola Coração. Esse frisador aqui é da Keliane Ribeiro. Vou usar também o frisador da Folha Universal e o Cépala Pequena. Mas a folha, né, as folhas e a Cépala, você pode usar da forma que você tiver, o que você quiser, tá bom? Então, para fazer a folha, né, eu vou usar o próprio frisador aqui, ó, vou usar esse EVA verde folha aqui, um verde bem clarinho. E eu vou riscar com a parte de fora do EVA, do frisador, porque quando a gente frisar, o EVA dá uma encolhida, né, já é para deixar essa margem aqui que vai encolher. Então, eu recorto aqui com a tesoura normalmente, eu dou uma despontada aqui, ó, na ponta aqui, para não ficar essa ponta grossa aqui. Vou essa despontada aqui assim, dessa forma aqui. E para a flor, né, eu usei o próprio frisador também, a parte de fora também, ó, e risquei aqui com palito de churrasco, da mesma forma. Então, eu vou recortar. Eu não vou passar, deixar link para molde, porque os moldes aqui já foram todos pegados, né, dos próprios frisadores aqui, ó. Então, eu cortei assim, ó, agora eu recorto, ó, faço isso aqui, ó, e vou recortar a pétala da flor. Ó, dessa forma, e arredondo as pontas, ó. Viro, faço do outro lado. A da cal ficou maravilhosa, a papoula, o coração dela, ela fez uma cor linda nela. Ó, então, ficou assim a pétala. Eu vou pintar a folha agora, ó, vou usar a tinta verde musgo, se quiser tinta acrílica, pode ser PVA também, a que você quiser de tecido. Eu, particularmente, não gosto muito de tinta de tecido, não. Ó, então, eu vou usar uma esponjinha aqui de espuma e vou pintar aqui, ó. Vou pintar. E a folha, né, eu já trouxe frisada aqui, ó, é um verde escuro, ó. Eu passei um, é um verde musgo, eu passei um verde mais escuro aqui de anilina, já frisei. E agora vamos frisar, né, a pétala da flor. Olha só como que ele é, o frisador, pra pôr no coração, ó. Ele vai dar uma flor bem bacana, bem diferente. Então, lembrando, né, eu me inspirei na montagem da cal. Não ficará bonito como o dela, né, ela ficou perfeita, a cor é maravilhosa. Deixa ele ficar bem molinho, agora eu vou... O segredo da boa frisagem é deixar o EVA bem quente, bem molinho, né, e ser rápido pra colocar ele aqui na forma. Olha só que bacana, ó. Agora vamos frisar a forma. Vou frisar a forma. Esse é o papoula silvestre, né, esse frisar. Aliás, silvestre tropical, silvestre tropical, olha só que legal. Agora eu vou dar um movimento nessa folha aqui, ó. Pra ela ficar mais interessante. Não ficar aquela folha dura, né. Então, isso aqui faz toda a diferença no trabalho. Ficando assim, ó. A sépala eu já trouxe frisada, né. Eu já trouxe frisada aqui no frisador a sépala pequena. Agora vamos iniciar a montagem da nossa flor. Eu vou pegar uma pétala aqui que encolheu mais e que tiver menorzinho aqui. Essa aqui. E vou destacar as pétalas assim, ó. Vou destacar todas as pétalas aqui, ó. Acerta aqui. E agora vamos iniciar a montagem da nossa flor. Eu vou usar o arame recosido mesmo. Faça o caule, né, de acordo com o vaso que você colocará as flores, né. De acordo com a altura do vaso, né. De acordo com a necessidade de cada um. E eu vou passar cola aqui numa pétala aqui dessas. E vou colar esse arame com esse ganchinho aqui. E vou fechar bem aqui, ó. Porque essa aqui é a inicial, né. Pra ficar bem fechadinho aqui o miolinho, né. Da nossa papou no coração. Aí, ó. Notem que eu tô colocando esse boleado pra cima. E agora eu passo cola de um lado e do outro. Cola. Pressiona. E o mesmo eu vou fazer com as outras pétalas aqui, ó. Vou sobrepondo um pouquinho sobre a anterior. Ó, e a última pétala, ó. Sobrepondo sobre a outra também, um pouco. Ficou assim, ó. Agora eu vou cortar um pouquinho aqui, ó. Pra tirar o excesso aqui, ó. Tirar essas pontinhas aqui pra ficar certo, tá? Tá? Agora eu vou pegar uma dessas pétalas. Eu vou montar ela toda com essa parte aqui pra cima. O boleado pra cima, ó. Será toda assim. E essa aqui, ó. Essa primeira aqui. Eu vou fechar ela um pouco aqui, assim, ó. Vou sobrepôr um pouco aqui, ó. Eu passo cola aqui na beiradinha. Sobrepõe, assim, um pouco. Esse EVA é grosso. Se ele é assim, bem granulado, né? Ele é difícil de colar. Ó, ficou assim. Agora eu vou colar nessa parte aqui no meio aqui. Eu vou passar cola embaixo. Ó. Ficou assim, ó. De início. Agora eu vou colar as outras, né? Só que as outras agora eu não vou fechar, não. Eu vou... Eu vou colar elas assim, natural mesmo. Eu vou passar cola aqui, ó. De início. Vou intercalar, ó. E pressiona, assim, ó. Aí eu venho com a quarta pétala. Eu vou usar quatro pétalas em cada flor. Intercalo novamente. Ó, e ficou assim. Olha só que linda. Ficou parecendo uma rosa, uma camélia, né? Ficou maravilhosa, ó. Agora eu vou colocar as pétalas aqui, ó. Passa cola aqui no fundo. Ficou assim. Ó, ficou assim. Agora vamos colocar duas folhinhas aqui, né? E aí fazer o acabamento aqui com a fita floral. As folhinhas foram aramadas com arame floral 22. Arame encorpado floral número 22. Isso aqui, ó. Agora eu vou colocar as duas folhinhas. Faço um ganchinho aqui, ó, pra fixar melhor na argila, né? Eu já trouxe outras aqui montadas, né? Ó, esse aqui eu peguei o amarelo claro e passei a lilina vermelha nas bordas. Como essa cor ficou fechada, né? E eu quero alegrar um pouco aqui. Eu fiz essas florzinhas aqui, ó. Se você quer aprender... Olha que botão bacana, que pistilo, né? O miolo, que legal que ficou, né? Ó, se você deseja aprender a fazer, né? Essas florzinhas aqui, ó. Deixa aí nos comentários, né? Se você gostou e se você deseja aprender, né? E aí eu vou colocar também essas florzinhas aqui juntas, né? E a folha, eu vou passar arame floral aqui, verde nela também, ó. Vou deixar um pedacinho aqui passando, né? Ó, agora eu vou colocar, né, o arame recosido aqui. Vou emendar aqui pra ficar, dar uma firmeza. Porque esse arame, ele é fraquinho, né? Pra dar uma firmeza maior no caldo da nossa folha aqui, ó. Então eu vou emendar, vou... Prender aqui com a fita floral. Fita floral verde, a mesma que coloquei no caule da flor. Não vou colocar tudo, porque aqui o outro pedaço vai ficar no vaso. Ó, então ficou assim. E agora vamos montar, né, o nosso arranjo. Eu já trouxe aqui um vasinho com argila aqui, ó. A argila tá até meia mole. Tá meia mole, mas a gente coloca assim mesmo. E eu vou iniciar aqui, ó. Eu vou colocar as folhas, as flores primeiro aqui, ó. Passa aquele ganchinho, né? Pra dar aquela... Aquela... Firmeza, né? Esse aqui tá sem folha, mas não tem problema. Ó, então eu vou fazer ganchinho em todas as flores aqui, ó. Ó. Tá escura, né, essas flores aqui, mas aquele raminho, né, com as florzinhas brancas vai dar uma leveza maior aqui. E as folhas também ficaram bem mais claras, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha só que show que ficou, né? Que lindesa que ficou o nosso arranjo, ó. Isso aí, eu espero que você tenha gostado. Se você deseja aprender, né, fazer essa florzinha aqui, ó, que ficou maravilhosa, né? Esse miolo ficou perfeito nesse miolinho dela aqui, ó. Deixa aí nos comentários, né? Sim, quero aprender. Aí eu posso trazer na próxima aula, se for o caso de vocês quiserem, ok? Olha só, ó, que show que ficou, ó. Ficou bem bacana, né? Não ficou bonito como o da calma, mas eu gostei também, ó. Eu me inspirei na montagem da flor, né? Que eu achei que ficou muito bacana, aí, ó. E agora vamos colocar o musgo, né? Tava me esquecendo do musgo. O musgo, aqui tem musgo misturado com aquela graminha de sisal que eu já ensinei também aqui no canal. Ó, e é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Você que tá chegando aqui no canal, se é a primeira vez, se você gostou, se inscreva, né? E muito importante que você clique no sininho pra você ser notificado. Todas as postagens que eu fizer. Gratidão a todos, né? Obrigado, você que viu esse vídeo até agora. Gratidão. Fique bem, fique em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.